O cantor MC Guimê fez um longo desabafo na noite desta segunda-feira. Ele que foi expulso do BBB 23, acusado de importunação, disse que continua sofrendo ataques, mesmo após assumir sua responsabilidade na situação envolvendo a mexicana Dania Mendes. Já perdi muito com tudo isso, lamentou Guimê. O ex-brother publicou uma carta aberta por meio de seu Instagram para pedir que os xingamentos tenham fim. Não estou bem no momento, ultimamente tem sido embaçado, disse ele. Guimê continuou dizendo, minha família, meus amigos, equipe e fãs tentam me ajudar, me alegrar, mas às vezes eu tenho a vontade de sumir. Guimê afirma que não pretende mudar a opinião das pessoas a seu respeito, mas destacou que tem se dedicado para aprender com a situação que causou a sua saída do programa de confinamento da Globo. Não vim tentar justificar o injustificável, todo erro tem suas consequências e eu estou passando por essas. Fui eliminado, me redimi e estou aprendendo com cada situação e continuo me atacando e atacando pessoas que eu amo, disse ele. No trecho final, Guimê disse que buscará ajuda para superar a fase delicada que está vivendo. Pretendo cuidar da minha mente, do meu coração. Ao que tudo indica, o casamento de Leste e Emice Guimê não resistiu à polêmica expulsão dele do BBB 23 e Leste teria decidido por um ponto final no relacionamento. Se inscreve no canal e deixa o joinha para mais atualizações.